Oiê, eu sou a Fê Constantino e no mês de agosto, além de ser o mês do meu aniversário, é o mês nacional da saúde. Eu sei que você espera que eu fale pra você sobre fazer exercícios, o que não deixa de ser verdade, mas vamos combinar. Cada um tem a sua particularidade e eu quero contar um pouco sobre a minha no momento. Eu vou voltar a fazer quimioterapia. Eu tô com dor. Eu tô tentando fazer coisas pro meu corpo não ficar parada. Eu levanto da cama, é um grande esforço. Eu caminho, caminhar tá sendo bem doloroso pra mim. Caminhar, ir até o banheiro, por exemplo, fazer um xixi. E às vezes no meio do caminho não conseguir chegar até o banheiro. Eu estaria muito mais preocupada se eu não soubesse do meu diagnóstico. Como é que eu vou falar pra você, ostomizado, que tá passando por um câncer, uma químio? Vá lá, faça exercícios. Vamos pensar na saúde nesse mês. De acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você tá sentindo, o que você tá passando, você tem que ir ao médico, você tem que conhecer o seu corpo pra saber quando tem coisa errada acontecendo. Saúde mental. São muitas mudanças. Você tem que manter uma mente saudável. Depois você corre atrás do corpo também, se você puder. Porque tem momentos ruins, mas vai voltar aos momentos bons. Fiquem bem, tá? E se cuidem. Beijão. 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 Beijão.